Fala galera, beleza? Estamos começando mais um Overnews aqui, nosso quadro de notícias do Overcast, tudo bem com vocês? Bom, eu comentei que esse ano agora, que está começando, a gente ia mudar um pouquinho o formato, certo? A gente fez alguns testes ali de mostrar um pouco de sons no momento do podcast ali, da reportagem e tal, mas eu acho que eu vou consolidar o nosso Overnews, claro que quando tem um negócio mais urgente e tudo mais, a gente vai falar, mas eu estou optando por escolher várias notícias que saem no mundo do rock, por uma relevante, e trazer para vocês uma notícia por dia, que seja extremamente relevante. Então, ao invés de dar várias notícias no dia, a gente vai falar de uma extremamente relevante, que eu acho que vale muito a pena, que tem conteúdo, que é um negócio que, assim, é legal de se ouvir, de se escutar, e nesse caso, inclusive, agora, também de se ler, tá bom? Lembrando que agora o Overnews não estará mais no Overcast online, o texto publicado nem nada disso, não é só notícia diária mesmo, então, eu escolhi uma com muito carinho aqui, que é de uma banda chamada Queensbright, tá? Fiquei super feliz de saber que em 2021, agora, no final desse ano, 2021, vai sair um negócio chamado Building an Empire, The Story of Queensbright, cara, é a biografia deles, sai em 2021, até o final do ano, tá? Eles têm 40 anos de história, 40 anos de história. O lançamento vai ser pela NW Metalwork Music, e daí o escritor é o James R. Pitch, aí tem parceria lá com o Brian e com o Brian Neron e o Brian Hitton. Aí, o prefácio lá vai ser feito por um jornalista chamado Paul Suter. E, cara, enfim, eu acho que fazer isso em tempo de banda é muito legal, porque não tem... Diz o que me diz, né? Fala-se do que aconteceu, pergunta-se a verdade se não é, tem a contestação, com certeza se vai rolar a participação dos membros dizendo ali o que é e o que não é. É muito mais conciso, então, a gente pode esperar muito mais verdades do que achismos. Muito legal, acho que esse é o tipo de conteúdo que agrega muito pra quem é fã, e pra quem quer conhecer um pouco da história das mamas. Eu gosto muito de livro, de biografia, porque, além de, pra quem é curioso, sanar sua curiosidade quando lê um livro desse, também tem a parte da galera que quer entender o processo por qual uma banda passou, pra chegar lá, e cada banda tem um processo diferente, e talvez várias delas tenham algo em comum também desse processo, então, tudo bem. Naquele tempo era uma outra coisa, nos dias de hoje a gente tem YouTube, a gente tem Spotify, Deezer, Apple Podcasts e por aí, então a gente tem, não só o Apple Podcasts, mas também o Apple Music, né? Então a gente tem uma facilidade maior de lançar as músicas, né? E de ficarem conhecidos, naquela época não era assim. Então é muito legal essa parte de história, tá bom? Bom, galera, essa é a notícia relevante que eu escolhi pro dia de hoje, a gente se vê amanhã, um grande abraço, e até mais!